Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui ligado na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Comigo, padre Acácio, paroco da paróquia Bom Pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa arquidiocese de Belém. E hoje no nosso programa vamos ter a oportunidade de conhecer mais uma congregação, conhecer mais uma irmã. Tudo bem irmã? Tudo bem. Qual que é o nome da irmã? Irmã Ana Silvia Guedes. Irmã Ana Silvia. Ana Silvia. Irmã Ana, a senhora pertence a qual congregação? Irmã Salesiana dos Sagrados Corações. Certo. E irmã Ana, onde a senhora nasceu? Nasci no Ceará. Tá. Em que lugar do Ceará? Guaiúba. Guaiúba. Próxima capital? Próxima capital, uma hora. Certo. E irmã Ana, fala uma realidade pra mim. Como é que foi a sua infância? Desde criança era aqui ser freira? Como é que foi? É, desde criança eu cresci numa família muito católica, né? Minha mãe sempre foi devosa de Nossa Senhora. E aquilo foi cultivando no meu coração, aquele desejo de ser religiosa desde criança. Sempre tive no meu coração esse anseio, né? E sua família? Todos vocês iam na igreja? Ou só sua mãe, você? Todo mundo participava. Vocês são quantos irmãos? Somos dois irmãos. Certo. E irmã Ana, como é que surgiu a sua vocação? Surgiu a partir do momento em que eu participava de um... Sempre tive desejo no meu coração, mas aí no momento em que eu participava de uma profissão perpétua, religiosa da minha terra, aí senti aquele desejo no meu coração de também querer doar minha vida também, né? Em casa do reino de Deus. Aí aquele desejo foi aumentando no meu coração e então eu decidi fazer uma pequena experiência, né? Se era mesmo da vontade de Deus ou se era algo assim da minha cabeça, dos meus sentimentos. E foi no momento em que eu, quando eu comecei a rezar, me entreguei a Deus, comecei a rezar e a partir do momento eu fui sentindo aquele anseio no meu coração. Aí eu busquei fazer uma experiência. Você tinha quantos anos nesse período? Eu tinha 17 anos. Bem, daqui eu pergunto, como é que era a tua fase de infância até os 17 anos? Como é que era a tua caminhada de igreja? Eu sempre participei da vida da igreja. Era catequista, né? Trabalhava com as crianças na minha comunidade, trabalhava com as pessoas adultas também, com os jovens, adolescentes. Sempre participei da vida da igreja. Certo. E como é que a senhora conheceu essa congregação? Aliás, quando a senhora decidiu que queria ir para o convento, é justamente essa congregação que a senhora está ou não? Não, já participei de outra congregação. Certo. Então, me fala um pouquinho da tua experiência de vocacional, como você discerniu, como é que você fez, como é que foi essa realidade? No momento, eu, quando eu dei 17 anos, comecei já a fazer, primeiramente, discernimento vocacional, com as irmãs de Fortaleza, na Congregação das Filhas Servas da Caridade. Fiz um pequeno acompanhamento com elas, mas aí, como elas não tinham o hábito religioso, fiz uma pequena caminhada e eu decidi que não era, não tinha a vocação para aquela congregação. Aí fui conhecendo outras congregações. Conheci as irmãs de Maria, as irmãs de Maria de Schumstatt, que foi fundada também na Alemanha. Aí fiz uma experiência também com elas, fiquei lá cinco anos como religiosa. depois eu tive que retornar, retornei, e ainda queria continuar a minha vocação como consagrada, na vida religiosa, queria continuar. Aí foi quando eu conheci as irmãs de Salisiano dos Sagrados Corações, conheci em Fortaleza. Aí, como eu já estava em casa nesse período, fiquei seis meses em casa, depois que eu voltei as irmãs de Maria, eu ainda queria continuar a minha vocação como religiosa. Aí eu procurei, primeiramente, eu rezei, pedi a Deus, que me mostrasse uma congregação, se fosse a vontade de Deus, eu ainda continuasse a vida religiosa. Mas aí Deus me mostrou, então, as irmãs de Salisiano dos Sagrados Corações. Aí eu conversei com a irmã responsável da pastoral vacacional, aí ela conversou com a Madre, se ela poderia me aceitar, a Madre sim, aceitou. Aí eu comecei a acompanhamento com elas, né? Comecei a acompanhamento, acho que mais ou menos três meses, eu já entrei. Comecei de novo, aspirantado, postulantado, não viciado, e depois religiosa. Bem, se olhamos para a sua história, então não podemos deixar de falar da primeira congregação, o que te levou a entrar, então, nessa primeira congregação? Qual que era a experiência? Qual que era o carisma lá da congregação? O que a senhora pôde vivenciar? Sim, o carisma lá, elas são chamadas a servir, a seguir Cristo como Maria. Então, o que me atraiu foi a Maria. Porque eu sempre tive devoção a Maria, desde criança, né? Cresci na minha família, com devoção a Maria, a gente trabalhava com coroação de Nossa Senhora, na minha comunidade, então aquela devoção a Maria sempre foi grande no meu coração. Quando eu vi essa congregação mariana, me atraiu, né? Por causa de Maria, aquele desejo de também ser como Maria no mundo, né? Uma pequena Maria no mundo. Então, aquilo me atraiu muito. Aí eu entrei na congregação, quando eu entrei, aquilo foi muito forte no meu coração, aquele desejo. Mas aí, depois de ter corrido o tempo, fiquei cinco anos lá, aí não... Talvez não era a vontade de Deus que continuasse lá, né? Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, é diferente. Eu queria muito ter continuado, mas a vez a nossa vontade não é a vontade de Deus. E o dia a dia lá das irmãs de Sancher, como que era? Tua vida lá, como formando? O que vocês rezavam? O que eram os atos de piedade? Qual que eram os atos devocionais? Qual que era o compromisso de quem estava lá? Bom, o nosso trabalho lá era creche, jardim de infância, né? Também vários apostolados, trabalhava com leigos, né? Então, era um trabalho muito amplo lá, vários trabalhos mesmo. Trabalhei muito com as crianças na creche, fiquei dois anos na creche. Depois eu desci para a casa provincial e fui trabalhar como refeitoreira, né? Com as irmãs lá na Copa. Aí foi esse período que fiquei lá mais ou menos uns dois anos. Aí depois foi que eu retornei. Mas o nosso dia a dia, sim, era a oração da manhã. A gente acordava cedo, seis horas. Aí nós tínhamos a primeira oração, depois a santa missa. Sempre tinha santa missa no início do dia. Depois da santa missa, sete dias, nós tínhamos a nossa meditação, a palavra de Deus. Aí depois começavam os trabalhos do dia a dia. É um trabalho normal, né? Cada um ia para o seu trabalho, na creche, outros iam para o jardim de infância. Então, eram diversos trabalhos. Quem trabalhava com apostolado, ia para apostolado. Então, o nosso dia a dia, sim. Aí, três horas, nós tínhamos a oração da visita ao Santíssimo. No santuário, todas nós íamos. Seis e quinze, nós tínhamos a nossa... Aliás, seis horas da tarde, nós tínhamos a nossa outra oração da tarde. Nós tínhamos leituras também na mesa. Então, o nosso dia todo era assim, né? Sempre nós tínhamos a nossa oração. Era o ponto central da nossa vida, era a oração. Desde amanhecer até noutinho. Sempre, sempre a oração. A senhora teve uma experiência que, muitas vezes por causa do orgulho, né? Às vezes não dá conta de dar um passo maior. Sim. Como é que foi esse fato de sair e voltar para a família? As pessoas pressionavam? Por que você voltou? Sim, sim. Você fez uma coisa errada? Sim. O que aconteceu? Você passou por essa realidade? Na verdade, depois que eu saí de lá, como diz assim, porque a congregação um pouco... Na verdade, não se chama congregação, é Instituto Secular, né? Sim. Instituto Secular. Então, a gente lá é como um contrato, e você faz um contrato com o Instituto. Aí você fica um ano, depois, quando completa um ano, você renova esse contrato. Aí elas podem renovar ou não com você. Aí, no caso comigo, não foi renovado esse contrato. Aí eu tive que retornar, né? Retornei tranquila, serena, né? Porque eu aceitei com vontade de Deus, né? Que queria muito, mas aí eu aceitei com vontade, acolhi com vontade de Deus. Não senti revolta por isso, aceitei com vontade de Deus. É tanto que eu pedia a Jesus que me esclarecesse, me ajudasse a encontrar outra congregação, que fosse da vontade dele. É tanto que ele me mostrou outra congregação, né? Aí eu retornar, eu não senti muito, assim, questão de perguntas. Foi uma e outra só pergunta, mas eu já conseguia conversar, né? Também tive muito apoio da minha família, da minha mãe, principalmente. Que não teve, assim, nada de... Que sabia, porque era a minha avó caçada na vida religiosa. Mas não teve, assim, questão de alguém perguntar. Ficou, ah, por que você saiu e tal e tal. Sempre tem alguém que fala assim, né? Mas, assim, comigo mesmo não teve... Foi tranquilo. É, tranquilo. Tá. Você entrou para a congregação das irmãs santas e você tinha há quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Então, você ficou nela até aos 24 anos, né? 24 anos. Pode sair, né? Ficar esses seis meses. Como é que foi esse período dos seis meses? Porque é uma autoridade, né? A gente está numa vida comunitual, mesmo tendo trabalho apostólico, a gente tem contato com o povo, mas... A gente tem uma vida de oração, né? Sim. Tem ali os compromissos. E, de repente, pum, você está de novo no mundo ali, né? E agora é você e Deus, né? Porque, querendo ou não, numa vida comunitária, você tem o apoio das irmãs, né? Tem o apoio da superiora, da amada, e todas essas questões que a formação dá esse apoio. Como é que, de repente, você sai e se encontra? Nossa, estou sozinha. Sabe? Deus está ali, está a família, mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Como você enfrentou essa realidade? Olha, eu, na verdade, eu, como eu disse, eu saí serena, né? Sai tranquila. Aí eu cheguei em casa, eu, né? Como eu encontrei a apoio da minha mãe, também, né? Aí eu busquei, nesse período de seis meses, eu busquei discernir, verdadeiramente, minha vocação, né? Para saber se, de fato, o que que Deus queria, né? De mim. Aí, nesse período, eu também conversei com o sacerdote da minha paróquia, né? Com o seminarista também, que era meu amigo. Aí eles, eu pedi a ajuda deles, o que que eu podia fazer, né? Se eles tinham alguma congregação para eu apresentar em contato. Então, eles me ajudaram também. Tive apoio dos meus amigos, da minha família, dos meus amigos, também dos sacerdotes, da minha paróquia. Aí, nessas vezes que eu fiquei em casa, eu fiquei trabalhando na comunidade, fiquei ajudando minha mãe, né? Trabalhando também, né? Para poder conseguir também a outra parte do choval, que precisava para outra congregação. Aí, fiquei em casa, assim, também trabalhando, participando da vida da igreja. Então, foi assim que eu fiquei, né? Trabalhando tanto o livro, assim, ajudando a minha família, a minha mãe, como também na parte da igreja. Certo. E a congregação atual, as irmãs salisianas, você conheceu nesse período, você já estava com as irmãs distantes ou foi conhecer depois desse período dos seis meses aí? Esse período dos seis meses, que eu já estava em casa. Certo. E como é que você conheceu a congregação? Eu conheci através de uma amiga, né? Eu, como eu sempre tive esse desejo pela vida consagrada, eu busquei, né? Não fiquei parada, assim, em casa. Busquei, falei com a minha mãe que eu queria continuar. A minha vocação, eu queria continuar, né? Pedi também a ela que rezasse, pedi meu padre, meu padre que rezasse. Aí, eu fui em Fortaleza e por intermédio de uma amiga minha, aí eu comecei a falar, né? Ela até falou comigo também, que não, você retornou, né? Digo, eu retornei. Porque, inclusive, essa minha amiga também, ela também tinha feito experiência junto comigo. Mas ela não ficou, né? Ela voltou pra casa por alguns problemas que ela teve, ela teve que voltar. Aí, eu fui na casa dela, falei com os pais dela. Aí, ela foi e falou pra mim, não, Ana, se tu quiseres continuar a tua vocação, eu ponho a sua congregação aqui, me pertinho de casa. Se tu quiseres, eu te levo lá. Eu digo, não, eu quero sim. Aí, foi através dela. Ela me levou lá, eu conversei com a irmã Regina, né? Inclusive, ela mora até conosco aqui na nossa comunidade. E foi através dela, contei toda a minha experiência de vida pra ela. Na outra congregação também, partilhei minha vida com ela. Ela acolheu muito bem, né? Aí, ela falou pra mim que se eu quiser fazer uma experiência, eu ia falar com a Madre Geral e tudo. Depois, ela me dava um retorno, que eu ia ser acolhida, né? Aí, a partir desse momento, eu fiquei esperando. Eu retornei pra casa, fiquei esperando a ligação dela, depois ela me ligou pra eu me retornar lá, em Fortaleza, que ela tinha uma boa resposta pra mim, né? Aí, aquilo me alegrou muito, eu vi que era vontade de Deus. Quando eu retornei em Fortaleza, nós tivemos mais uma conversa, ela falou pra mim que a Mário tinha acolhido, que se eu quisesse, ela me aceitava. Então, aquilo pra mim foi algo, assim, muito importante na minha vida, né? Que eu disse, ô, mas Jesus quer, e ela também que eu continue como religiosa, né? Aí, eu compartilhei com ela, já marcou já o dia da minha viagem pra Brasília. Aí, aquilo eu fui preparando, né? Fazendo os preparativos que precisavam, as coisas, né? Aí, eu entrei. Entrei em 2006. 2006. E fala uma coisa pra mim, irmã. Como é que é a congregação? Como é que é o carisma? Quem é que é o fundador? A história da congregação? Assim, o nosso fundador é São Filipe Osmaldoni, sacerdote diocesano, napolitano, né? De Nápoles, na Itália. Ele, nosso carisma é trabalhar com surdos. O nosso fundador, ele era um homem muito simples, um homem de Deus. Muito simples mesmo. Então, ao fundar a nossa congregação, ele necessitava de, que o surdo precisava de mãe. Precisava de mãe. Ele, na verdade, ele queria, ele não queria, ele queria ser, é, trabalhar na China, como missionário. Trabalhava na China, queria trabalhar como missionário na China. E, um certo dia, ele estava, ele foi na igreja, né, participar da Santa Missa, e ele viu de uma criança que chorava muito. Muito, muito essa criança chorava. Então, ele, aquele choro foi, ele foi ao encontro desse choro, dessa mãe que estava com a criança. Quando ele se aproximou da mãe, a mãe falou pra ele que a criança era surda. Que ele educasse a criança. Mas, naquele momento, ele sentiu algo no seu coração muito forte. Então, ele começou a entender que a sua missão era trabalhar com surdo. né, que não era na China essa missão era trabalhar com surdo. Aí, ele começou a perceber que o surdo também precisava de mãe. Aí, ele fundou a nossa, a nossa congregação. Teve as primeiras irmãs, foram as três primeiras irmãs. Inclusive, era uma, era uma irmã dele, que foi a primeira amada geral. Aí, depois foram chegando as outras irmãs. Sim. Então, vamos fazer, então, agora, um pequeno intervalo. E, depois, a gente vai poder falar mais um pouquinho, então, da congregação. Tá bom. Fica conosco aqui na TV Nazaré, e não perca a oportunidade de conhecer, então, aqui, as irmãs salesianas. Até mais. Programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio. E hoje, nós estamos aqui conversando com a irmã Ana, né? Irmã Ana, quando nós fazíamos o intervalo aqui, eu pensava, nossa, que bonito que é a igreja, né? Sim, sim. Tem carisma e espaço para toda a realidade. Eu nunca sabia que tinha uma congregação que cuidava de surdos, né? Para mim foi, foi uma novidade agora. Aqui eu vejo como Deus é delicado. Até nós, pensa em tudo, né? E daí eu pergunto, então, como falamos, falei agora um pouco da irmã salesiana, nós sabemos que temos os salesianos, né? Que são os filhos de Dom Bosco, inclusive, também tem as irmãs salesianas. Mas não é o mesmo fundador, não é a mesma congregação. Então, eu queria que a senhora fosse mais detalhista para contar, então, a vida do seu fundador, né? O senhor pode contar um pouco do desejo dele de ir para a China, mas depois descobriu através de um surdo que poderia ajudar. Gostaria que você falasse dele para nós. Tá bom. Então, como eu falei, o nosso pai fundador, São Felipe Osmaldoni, ele era de Ocesano, não era padre religioso, era de Ocesano. Ele sempre teve o desejo em seu coração de ser missionário. Era o desejo que ele tinha de ser missionário. Então, quando ele falou o seu desejo, né? Para o padre que lhe acompanhava, para o seu bispo também, o desejo dele de ser missionário. Então, aquele desejo no coração dele era muito forte. Depois, a partir do momento que ele teve esse encontro com essa criança surda, ele sentiu no coração dele que a vocação dele era cuidar do surdo. Um carisma muito especial que ele tinha no coração. Então, o nosso fundador era um sacerdote muito simples, muito de Deus, também muito humilde, muito sereno. Era um homem mesmo de Deus. Então, ele acolheu essa proposta de Deus no seu coração, como algo muito importante. Cuidar do surdo, que é um carisma muito bonito na igreja hoje, que a gente vê. É um carisma muito bonito. E aí, a necessidade que ele encontrou de cuidar do surdo, de evangelizar o surdo, que é tanto que é a parte espiritual e a parte cultural do surdo. Então, ele viu essa necessidade e fundou as nossas irmãs para poder cuidar do surdo, ajudar o surdo. Tanto na parte espiritual, como na parte também cultural. A gente evangeliza o surdo, também nós temos as escolas, temos também os institutos que trabalham especialmente com o surdo, os colégios que nós temos. Aí, assim foi crescendo, né? Chegou aqui em Belém, em 1972. Foi a primeira escola que teve aqui em Belém. Aí, a gente busca mesmo trabalhar com o surdo, que também não só o surdo de ouvido, mas o surdo também de coração. Porque, hoje em dia, não é somente o surdo de ouvido, mas o surdo de coração, porque também o nosso carisma tem que se expandir. Não somente se fechar ali com o surdo de ouvido, mas o surdo também de coração. Então, essa também é a necessidade que a gente vê na igreja hoje. Certo. Você colocava no bloco anterior que, juntamente com o padre, eu não entendi nada, teve três irmãs que acompanhou o padre também, né? Sim. Fala um pouco, então, de cada uma delas também para nós. Elas eram as irmãs italianas, né? Que começou na Itália, né? Teve, a partir do momento que elas também tinham esse desejo também de trabalhar com o surdo. Inclusive, uma era a irmã do nosso pai fundador, irmã Antonieta. E as outras duas também eram de lá, da Itália também, né? Então, elas juntaram, elas três, e começaram também a fundação, a congregação com elas três. Com orientação do padre. Com orientação do padre, né? Do nosso pai fundador. E depois, então, lá foi crescendo, né? Teve a primeira casa-mãe nossa, na Itália. E depois elas vieram para o Brasil, em 1972. Elas vieram para o Brasil, inclusive aqui em Belém, que é a nossa, podemos dizer, a casa-mãe do Brasil, né? Belém. Aí que nós começamos, então, com a parte da educação, que são os colégios, são os nossos institutos. Começamos aqui. Aí, não foram as três que vieram, não, né? Foram outras, outras irmãs que foram enviadas em missões para cá. Aí, elas tiveram muita dificuldade, questão da língua, né? Que são, algumas coisas, assim, também muito, né? Complicar a questão da língua. Uma dificuldade financeira, que elas não tinham, né? Mas aí, elas entregaram a Deus, e tudo elas foram vivendo na Divina Providência. O nosso pai fundador, ele vivia muito na Divina Providência. Tudo ele confiava muito. Impressionante, assim, que ele, era um homem tão de Deus, assim, que ele tinha dificuldade financeira, mas sempre chegava algo para lhe ajudar. Acredita na Divina Providência, ele dizia para as irmãs, né? As irmãs diziam, pai, não temos isso, nós não temos isso, não temos alimentação. Acredita na Divina Providência, que logo mais chegará. Era impressionante como chegava, a fé que ele tinha. Então, era um homem de Deus mesmo, um homem muito sábio. Ele acreditava, podia estar, a maior dificuldade do homem, mas ele acredita na Divina Providência, que logo mais chegava. Então, a fé dele, que foi o alicerce maior, né? Para também, a gente continuar a nossa obra. O maior testemunho para ele. E uma outra realidade, como é que é o dia a dia de uma irmã salesiana? Nosso dia a dia, né? Então, nosso dia a dia, assim, nós acordamos, né? Cinco e meia, né? Começamos, rezamos as nossas laudes. Em seguida, temos a Santa Missa, às seis e meia da manhã. Terminamos a Santa Missa, nós temos o nosso café da manhã. Depois, terminamos o café, nós temos a leitura na mesa, que é a leitura das nossas constituições, a leitura dos pensamentos do nosso pai fundador, que nós temos um livrinho, que chama de Máxima do Fundador. Cada dia tem um pensamento, né, dele. Ele escreveu um pensamento para cada dia do... Com licença, só interrompendo um pouquinho a senhora. Você já falou uma coisa e, de repente, muitas pessoas não sabem, nem entendem, nem sabem o que é isso. O que seriam essas constituições que a senhora fala? As nossas constituições são as nossas regras, né? Aquele que é para nós vivermos, né? Como se fosse aquilo ali, aquele livro é um livro sagrado para nós. Aquilo ali é que vai nos formar no dia a dia. São as nossas regras, aquele que uma salesiana deve... O que como uma salesiana deve viver. São as nossas constituições. Prosseguindo, então, a senhora falava depois do café da manhã, né? Isso. Então, nós temos a leitura na mesa, que é as constituições, que são as nossas regras de vida, como a salesiana deve viver no dia a dia. Temos também a leitura dos pensamentos do nosso pai fundador, porque cada dia do ano tem um pensamento. Então, a gente lê, né? Um pensamento. A gente lê primeiro em italiano, que é a nossa língua materna da congregação, e depois lê em português. Todos parlam em italiano, então? Não, nem todos, né? Não todos falam. A gente está aprendendo também, né? Certo. Convivendo com as italianas, a gente também aprende. A gente lê depois, faz a partida do santo evangelho, do dia. Aí terminamos o período da reza, a oração final. Aí cada um sai para os seus trabalhos, né? Quem trabalha na escola, vai para a escola, né? Quem trabalha na postulada, vai para a postulada. Mas, normalmente, aqui em Belém, nós trabalhamos na escola mesmo, né? Certo. Ali na escola, qual que é os cuidados? O que vocês têm que fazer? Qual que é a preocupação? Qual que é o ritmo? Sim. O ritmo é assim, nós temos nossos professores que trabalham, né? Com as crianças, né? Nós trabalhamos com a parte da coordenação, né? Na escola. Inclusive, eu trabalho com a parte da coordenação, né? Verificando como é que estão as crianças, estão vendo o precisão de ajuda, com nossos professores. Então, a gente fica assim mais na parte da supervisão, da orientação. Também as crianças, elas passam o dia lá em casa, né? Porque a aula começa às sete e meia, termina às onze e quinze. Algumas crianças vão para casa e outras ficam conosco. Elas almoçam. Depois do almoço, elas têm um período de descanso, que é um semi-internato. Elas ficam lá em casa, almoçam, só para o dormitório. Um e meio, elas despertam e continuam a aula até cinco e quinze. Aí, no caso, nós que ficamos com as crianças, né? As irmãs que fazem essa parte. Nos cuidar com as crianças, de levar para o dormitório. Nós fazemos a oração com elas, também a oração de manhã. Antes de começar a aula, nós também rezamos com as crianças, para evangelizar as crianças, né? E elas vão para a sala de aula depois da oração. Na hora do almoço, elas também rezam. Rezam em libras, né? Porque a língua delas é libras. Então, a gente reza em libras com elas. Depois, terminou o almoço, elas vão para o dormitório, descansam. Um e meio, elas despertam e vão de novo para a sala de aula. Se arrumam, vão para a sala de aula. E até cinco e quinze. Esse período que as crianças ficam aí, na escola, todas as crianças que vocês atendem são surdas ou não? Todas são surdas. Todas são surdas. Quantos alunos vocês têm? Na verdade, nós temos uns duzentos alunos. Porque nós temos também a parte, o apoio pedagógico. Porque lá em casa, a gente começa do maternal. Aliás, a gente começa já com os bebezinhos, né? A partir de seis meses, né? Que é o que chama de precoce. Estimulação precoce. Que vai estimulando já a criancinha, né? Com seis meses. Depois tem o maternal. Aí depois vai ter o jardim um, jardim dois. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. No caso, a terceira série. Na terceira série, eles saem lá de casa. Eles saem e vão ser incluídos em outras escolas, chamadas escolas polos. Que vão professores itinerários trabalhar, acompanhar eles lá nessas escolas, né? Porque nós temos professores que acompanham eles nas outras escolas, né? A gente fica ligado até a terceira série. Terminou a terceira série, eles vão para a quarta série lá fora. Em escolas que também nós... Tem professores nossos que acompanham eles lá. Aí aqueles que estudam de manhã, à tarde, vêm para o apoio pedagógico lá em casa. Ficam até a oitava série no apoio pedagógico. Os que estudam à tarde, vêm de manhã. Os que estudam de manhã, vêm à tarde. Para o apoio pedagógico. Então a gente acompanha eles até a oitava série. Você colocou há minutos atrás aí que algumas crianças ficam com vocês lá, né? Sim. Qual que é o critério dessas crianças ficarem? Uma faixa de idade? É a situação de família? Como que funciona? É, também a situação de família. Porque como eles moram muito longe, então a gente faz esse trabalho com eles pelo benefício também da própria criança. Como elas moram muito longe, a gente faz para elas ficarem lá em casa esse período até o dia todo. Para poder elas estudarem mais, ter mais tempo mais também conosco. Também tempo do aprendizado também ser melhor para elas. Porque aquelas que moram muito longe, não tem como elas retornarem à tarde. Então a gente faz esse trabalho com elas justamente para poder, para o próprio benefício da criança, que ela vai ter mais atividades, né? Não só dentro da sala de aula, mas também como atividades fora. Fora da sala de aula, que eu digo, né? Natação, brinquedoteca, né? Também temos essa parte que ela sai na sala de aula e tem essas tarefas extras, né? Fora da sala de aula. Bem, eu acredito pelo fato de ser criança, não é pelo fato de ser surda, que elas devem ser quietas, né? São agitadas. São agitadas também. Bem, e agora o que está uma curiosidade do padre? Como é controlar essas crianças? Você pode gritar que elas não vão escutar, né? Como é que vocês fazem esse trabalho? Do controle mesmo da criança. Sim, tem a comunicação em livros e mais. Uma coisa você mexer, outra coisa você ouvir o som, né? Como é que vocês trabalham nisso? Voltando atrás, uma pergunta que o senhor tinha me falado, é a questão da idade delas, né? Qual é a idade que elas entram? A partir dos oito, nove anos, né? Elas já ficam sem internato a partir do primeiro ano. O primeiro ano que seria a alfabetização, né? Primeiro ano. A partir do primeiro ano, elas já ficam até a terceira série. Ficam lá em casa. Então, essa faixa etária de oito, entre oito e nove anos, é a idade que eles ficam lá em casa. A questão da comunicação, isso é muito importante. Eles não escutam, né? Eles falam surdo, né? Eles falam, falam com as mãos, né? Então, a língua deles é a língua materna, seria a libra, né? Mas também tem muitos surdos nossos que são oralizados. Também tem a parte da oralização. Porque antigamente, a gente trabalhava no instituto a parte da oralização. Hoje em dia, você trabalha também, mas trabalha pouco. Mas você trabalha ainda, né? A parte da oralização, que a criança também tem que ser oralizada. Não só a parte da libra, mas também a oralização. Ela aprende a falar. Aprende a falar, justamente. Então, a gente posta fonemas neles. Eles aprendem também a falar. Tanto que tem muitos surdos que você conversa com eles, sem precisar fazer libras, porque eles fazem a leitura labial. Você conversa com eles normal, porque eles vão entender perfeitamente. Mas não todos, porque nem todos também têm a oralização. Nem todos têm, né? E tem muita criança que tem a voz, mas nem todos têm. Então, aqueles que têm mais, a gente estimula bastante para poderes aprender mesmo a falar. Então, tem muitos nossos surdos que falam, né? Tanto a libras, como a parte da oralização. São bem oralizados. Aí, para controlar, né? Como eles não escutam, a gente tem que fazer sinais para eles. Muitos deles também têm que se distrair, porque a distração, todo mundo se distrai, não só o surdo, mas o ser humano em geral, né? Mas aí, a gente tem que, o primeiro passo é a paciência. Você tem que ter muita paciência, né? Para poder você educar. Porque para educar o surdo, você tem também que amar. Porque o amor é a parte fundamental, é o amor. Para poder educá-los, né? Então, você, a gente faz sinais para eles, eles olham para a gente, a gente vai dando as dicas para eles, vai ensinando para eles, né? Como tem que se comportar. Porque, não é porque seja estudo, mas é criança, normal, criança, né? Então, a gente tem que educá-los, né? Tem que achar na fé e também a parte cultural, do aprendizado, para mostrar aí lá fora como ele deve ser um bom cristão, deve ser uma personalidade, ser uma boa pessoa. Então, aí, é questão de, a gente tem que informar eles, educar eles. Vai chamando, eles vão olhando, a gente vai dando sinais e eles vão entendendo, aos poucos, né? Aí, eles gritam também, né? Não é que eles ficam, eles também têm voz para gritar, às vezes, aquele barulho também, porque não é só o silêncio, eles ficam só no silêncio, eles também, eles têm muitos que gritam também, né? A gente, baixa a voz, baixa a voz, não grita muito, fazendo sinais para eles, aí eles vão, eles logo entendem, né? Porque eles estão gritando, mas eles não estão ouvindo o que eles estão gritando, a gente quer ouvir o que está ouvindo. A gente fala assim, não grita, você está gritando muito, né? Aí, logo eles entendem que eles estão gritando, que eles não estão ouvindo, né? Aí, eles logo já compreendem. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, com a graça de Deus, educar eles, que são nossos filhos espirituais, né? A gente tem que ter muito amor por eles. Certo. Nós vamos para um outro bloco, daqui a pouquinho a gente volta, né? Para parar mais um pouquinho ainda, né? Sim, sim, tá bom. Fique conosco aqui na TV, então, a Nazaré é o nosso programa Vida Consagrada. Programa Vida Consagrada, aqui comigo, o Padre Acácio, a nossa TV Nazaré, estamos aqui entrevistando a irmã Ana, né? Sim. Que partilha conosco um trabalho magnífico que vocês fazem, né? Com as crianças surdas, né? E pelo que eu já percebi, também com os adolescentes, né? Porque vão crescendo. Sim. Concluindo, ainda, a primeira pergunta que eu fiz no bloco anterior, né? A senhora falava do dia a dia de vocês. Sim, sim. Então, na parte da tarde, qual que é o trabalho específico que vocês fazem com essas crianças, esses adolescentes que ali ficam? Porque até de manhã são os professores. Sim. Depois você disse que é por conta de vocês. O que vocês fazem com elas? É, a partir do momento, depois, como eu falei, que eles almoçam, né? As professoras deixam eles lá conosco, né? Nós temos leigos também que colaboram conosco nessa parte. E como são muitas crianças, crianças pequenas, a gente tem que ter pessoas para também ajudarmos, né? Aí eles almoçam, a gente sobe com eles para o dormitório. Eles dormem. Naquele período de meio-dia até 1h15, eles dormem. Eles descansam. Porque depois tem que retornar para a sala de aula. Então, eles têm que estar bem descansados, né? Aí, 1h15, a gente acorda eles, a gente desce com eles para a sala de aula. Então, eles começam de novo as atividades escolares. Porque tem a natação, tem a brinquedoteca, a educação física, né? Nesses trabalhos que eles têm. Seriam atividades mais práticas, né? Isso. Nem tanto teóricas, né? Aí são os professores que fazem, né? Que realizam as atividades. Isso, todo dia. Então, essa parte da tarde é sempre parte prática? É, muito na tarde. É de manhã à tarde, né? Sempre que tem uma turma que vai de manhã, tem outra turma que vai à tarde. Então, são... Certo. E depois, no decorrer do dia, o que as irmãs fazem? As irmãs fazem? É. As irmãs, elas têm... Porque cada uma tem a sua tarefa, né? As tarefas têm as que ficam na escola, que trabalham na Assembleia da Diretora, que também é uma religiosa. Também a Irmã Síria, que é a nossa diretora. E temos a nossa superiora também, que também faz diversos... A superiora faz diversos trabalhos também, né? Que é a superiora de tudo, também, da casa. E faz diversos trabalhos também. Tudo que precisa, né? Ela também está ali atenta. Aí, também tem a parte da... As outras irmãs trabalham também na parte da contabilidade, da administração da escola. Então, são esses trabalhos que a gente realiza no dia a dia também, né? Porque, como eu falei, cada uma tem uma função diferente. Tem aquelas que trabalham na escola, tem aquelas que trabalham na contabilidade, que é a administração da escola. Tem a superiora que também trabalha em tudo, né? Trabalho geral também da escola, né? Parte da... Vocês são quantas irmãs aqui na escola? Nós somos seis irmãs. Seis irmãs. Seis irmãs. No final da tarde, vocês também fazem a oração de vocês? Fazendo as nossas orações. No momento da noite, como é que vocês ficam? Tipo, de jantar, ainda? Vocês têm um momento livre? Oração também? Temos oração. Porque nossas vésperas, às quinze para as seis, nós deixamos as atividades. Seis horas, nós nos recolhemos para a capela, quinze para as seis. Começamos as nossas vésperas e o santo texto todos os dias, porque nós somos também congregação mariana. Então, não podemos deixar de lado, né? E esse mês de maio também, que nós estamos também, que é um mês mariano, né? Temos que também centralizar bem Nossa Senhora. Então, a gente reza o santo texto todos os dias. Temos a ejaculatória, que também a gente canta em italiano, que é a nossa língua materna. A gente canta a ejaculatória depois das vésperas. E, seguindo, a gente reza o santo texto. Aí, depois da oração, nós temos o jantar. Depois do jantar, nós nos recolhemos para a sala de comunidade. Ficamos lá, fazendo a nossa recriação, um pouco. Até nove horas, que é a hora da nossa outra oração, que é as completas. Que aí concluímos o nosso dia também com a oração. Não podemos deixar de concluir o nosso dia com uma oração. Começamos com a oração e concluímos com uma oração. E a atividade de vocês de sábado e domingo, como é? Sábado e domingo, nós temos a pastoral. Porque, no caso sábado, nós temos a catequese também com os nossos ex-alunos, que já estudaram lá em casa. Eles retornam para a catequese. Todos os sábados. Começa às oito e meia da manhã e vai até às onze horas. A catequese. Inclusive, hoje está acontecendo. Lá em casa, a catequese. Todos os sábados. No domingo, no terceiro domingo do mês, nós temos também o encontrão, que chama o Domingão, né? Dos surdos, dos ex-alunos que já estudaram já passado. Os já são jovens, são até adultos, já tem uns casados. Então, eles vêm para esse encontro do surdo, que é um encontro mensal. Que é no terceiro domingo de cada mês, nós temos esse encontro. Aí tem muitos surdos lá em casa. Muitos, faz de oitenta, até cem jovens já estevem lá em casa. Aí nós temos toda a programação. Primeiramente, nós temos uma oração na capela, com todos eles. Depois temos uma palestra, que é a formação espiritual deles. Depois temos a santa missa. Terminou a santa missa, eles têm um momento de lazer deles, que é jogar bola, ir para a piscina. Então, é aquele momento de lazer deles, eles têm. Mas, primeiramente, a parte espiritual deles. Nós temos que ensinar para eles, educar que, primeiramente, não é só o lazer que eles têm que ir lá para casa. Mas, eles têm que, primeiramente, ver que o importante é a parte espiritual. A parte espiritual deles. Então, eles participam, depois da parte espiritual, que é o momento mais importante da vida deles, depois que eles vão ter o momento de lazer. Uma, a senhora falando, despertou uma curiosidade aqui. Um grande desafio, hoje, que nós temos, hoje, nas nossas paróquias, é o atendimento ao deficiente. Sim. Não somente ao auditivo, mas em todos os outros sentidos, né? Sim. E, se eu mesmo, uma pessoa aqui em Bilém, olha, padre, como é que eu faço? Eu preciso que minha criança receba catequese, mas nós não temos catequistas, né? Que dê essa preparação. Aí, eu pergunto, nesse final de semana, vocês também podem estar recebendo crianças ou outras pessoas que possam fazer catequese que não tenha passado pela escola ou não? Pode. Podemos, sim. E, então, aqui uma pergunta, como é que nós fazemos para encaminhar, então, né? Nós temos os nossos filhos aí, separaram toda a nossa região aqui, toda a nossa equidiocese. Como poderíamos, falamos com quem para encaminhar, então, essas pessoas aí para terem a catequese com vocês? No caso, você está falando da criança surda, né? É, criança surda. Ou, às vezes, até o adolescente. Ou, às vezes, de repente, até um adulto. Com certeza. Porque, às vezes, a gente não tem essa preparação, né? A quem a gente encaminha? É, primeiramente, liga lá para o colégio. Nós temos o telefone. Qual que é o telefone de lá? É 3222-9630. Então, fala mais devagar para quem agora vai pegar a sua caneta lá, o seu papel na sua casa. 322? 3222-9630. Instituto Filipe Os Maldonha. Então, 3222-9630. Instituto Filipe Os Maldonha. Filipe Os Maldonha. Também há a oportunidade de vocês fazerem o trabalho em uma paróquia, de lá em dar catequese, se precisar, ou dar um encontro nesse sentido, ou o trabalho de vocês é mais específico só na casa? Na verdade, como nós somos poucas, né? Às vezes, como a gente tem as nossas tarefas já em casa, uma vez ou outra a gente vai na paróquia, né? Mas não sempre, porque devido a nós sermos poucas, não dá, às vezes, para a gente abranger tudo. Aí a catequese acontece lá em casa mesmo, ao sábado, porque antes a gente ia na paróquia de Fátima, no santuário de Fátima, a gente ia, né? Mas depois nós começamos a fazer lá em casa mesmo. Aí vai muito surdo, porque eles também gostam de ir lá para casa, os meninos, né? Porque lá eles se sentem como se fosse na casa deles também, o colégio. Cresceram lá, né? Então, eles acham que lá também é a primeira casa deles, né? Tem toda uma história, né? Isso, aí eles gostam, eles sentem mesmo a necessidade de ir lá para casa, eles gostam muito. Aí também, no segundo sábado do mês, nós levamos eles para a Santa Missa, né? O surdo, nós temos os intérpretes também na catequese, né? Para dar a catequese também para estar em Libras para eles. Temos os intérpretes, né? Que trabalham conosco, catequistas e intérpretes, que são leigos, que também dão esse apoio também para nós. E vocês têm padre também que projílio para vocês em Libras ou não? Não, na verdade, nós ainda não temos o padre que celebra a Missa em Libras, né? Nós temos os intérpretes que vão interpretando aquilo que o padre está presidindo. Está presidindo, tem o intérprete do lado que está fazendo para os surdos, né? Certo. No momento, nós não temos ainda. Vocês também trabalham com algum curso, né? Fora do colégio de vocês, para ensinar Libras ou não? Não, no momento, nós temos uma professora que também é surda, que trabalha conosco, que ela dá aula de Libras para as crianças, para nossas crianças e também está dando agora um curso para as mães das crianças. Porque também as mães precisam ser, tem que compreender, porque tem muitas mães que chegam lá em casa e dizem irmã, a gente não sabe se comunicar com nossos filhos, então a gente precisa de apoio. Então as mães muitas vezes não compreendem os filhos, não conseguem educar porque elas não sabem, não compreendem o que os filhos estão falando. Então, nós oferecemos agora esse curso de Libras para elas toda quinta-feira, de manhã. Então todas as mães que têm filhos surdos participam também nesse curso de Libras. No caso, começa às oito horas, vai até umas dez e meia, onze horas. Então tem muita mãe que está participando, né? Para poder também ter como educar os seus filhos, porque muitas delas não sabem como educar os filhos porque não conhecem a língua. De vida consagrada nas irmãs, você tem sete anos, né? Isso. Desses sete anos aí, você consegue recordar algum momento que marcou muito a sua vocação, o seu trabalho, que você traz hoje assim, nossa, olha, vale a pena ser freira por causa, olha o que eu pude ajudar, olha o que eu pude fazer. Você tem alguma coisa de testemunho que te mexe contigo? Com certeza. Quais? Bom, o meu primeiro testemunho que eu poderia dizer é esse grande amor a Jesus Cristo, né? Que eu sempre tive, desde criança, né? Como fui educada na religião católica, né? E esse desejo que eu sempre tive pela vida consagrada de servir, né? Porque para mim a coisa mais importante é o serviço, né? Primeiro você tem que doar a si mesmo, como Jesus Cristo fez. A parte da doação também, né? E um ponto também muito importante que eu vejo na vida consagrada é a fraternidade. Viver como irmãos, né? Porque a gente deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos e vai se reunir a outras pessoas que você não conhece, né? Então isso para mim que é um ponto muito importante é a fraternidade. Você viver, doar sua vida também pelos seus irmãos que moram com você, né? Porque primeiramente, como Jesus falou, a gente primeiro tem que servir aqueles que estão com você para depois você saber servir o outro. Porque é muito fácil a gente servir o outro de fora. Mas aquele que mora conosco, às vezes tem aquela dificuldade de servir, né? Então, para mim, uma coisa muito importante que eu acho é esse serviço fraterno entre nós. Essa comunhão de vida que há entre nós. Graças a Deus a nossa comunidade é muito fraterna, a gente se ajuda muito um ao outro, né? Para poder a gente também ter aquela força de também servir o outro lá fora. Primeiro também tem que ter a comunhão entre nós, para depois a gente também servir o outro. A gente tem mais aquela liberdade, aquele anseio de servir aquelas pessoas lá fora, que tem necessidade. No caso, o surdo, que é o surdo de ouvido, né? E também o surdo de coração, porque o nosso carisma vai se expandindo. A gente não vai se fechar somente no surdo, o surdo em si, o deficiente auditivo. É como que eu disse, também na nossa escola nós temos também a inclusão. Porque a gente não fica somente com o surdo em si, mas alguma criança que aparece com outra deficiência, que seja surdo, mas que tem outra deficiência, no caso, a deficiência mental, baixa visão, a gente também acolhe na nossa escola, para poder apoiar, ajudar ele, né? Que seja surdo, mas também que tenha uma outra deficiência, que a gente também está, né? Certo. É. E onde fica a escola de vocês? Fica na Travessa 14 de Março, no bairro Marizal, 854. Certo. E, de repente, pode ter alguém acompanhando aí, alguma jovem, né? Ficou encantado, né? Isso, com certeza. Então, para localizá-los, né? Você já desce, repita de novo o endereço, pode ir lá na casa de vocês, né? Então, qual que é o endereço de vocês? Travessa 14 de Março, 854, no bairro Marizal. Então, recordamos o telefone, qual que é para contato? 3222-9630. E também nós temos o e-mail, né? Temos o e-mail. Qual que é o e-mail, então, da comunidade? O e-mail aqui é grupovocacionallifes.com.br. Vamos de novo, então? Grupo. Grupovocacionallifes.com.br. Tem também o Facebook, o Grupo Vocacional. Vocacionallifes.com.br. Irmana Maria e irmã Silvia estão em contato. Certo, então é um meio de poder conhecer melhor a comunidade de vocês. Alguma pessoa também que quiser fazer uma ajuda para vocês também pode procurar, pode entrar em contato ali. Eu quero fazer uma pergunta. Tem algum caso que marcou a tua história, alguma criança? Criança? Criança. No seu trabalho, é. Sim. E conte uma, então. É... Porque a gente, como a gente tem muita proximidade das crianças, né? Assim, as criancinhas pequenas, então... Criança que às vezes é questão dos pais, que às vezes os pais também têm a dificuldade, né? De educar e chega pra gente. Então a gente, aquilo... Como a gente humanamente, como nós somos... Temos aquele lado da maternidade espiritual, que a gente não pode perder isso, né? De vista, a maternidade espiritual, então a gente comove muito isso, né? Então tem uma criança que a mãe chegou comigo, assim, pediu ajuda, pediu pra ensinar Libras pra ela. Irmã, me ensine Libras, porque eu não sei me comunicar com a minha filha, né? Era uma menina, inclusive. Então, eu senti, eu também não sabia muito bem a Libras ainda. Digo, não, mas eu posso procurar saber pra poder ajudar tanto a senhora como a sua filha. Então a mãe se comoveu muito, ela sentiu muita gratidão daquilo, né? Que eu ia ajudar tanto ela como ajudar a filha. Então, isso também é bonito da gente ver isso. Então, a gente sentia aquela alegria de servir, né? Porque os nossos suros são pessoas que precisam mesmo de Deus, né? Que é o ponto principal, é Deus na vida deles. Então, muitos deles não conhecem quem é Deus. Então, o suro pra você mostrar quem é Deus, nós ouvintes, a gente... Quando fala de Deus pra nós, a gente já tem uma noção quem é Deus. O suro não, você tem que mostrar quem é Deus. Porque o suro, ele é muito visual, né? Eu tenho que mostrar as figuras pra eles, mostrar quem é. Então, pra eles, é difícil de você tentar explicar quem é Deus pra eles, né? Não tem essa dificuldade, às vezes, também, da questão disso aí. Como a questão da catequese também, os pais procuram. Nas paróquias, colocam eles nas paróquias, né? E eles têm aquela dificuldade porque não tem intérprete, né? As mães correm lá pra casa. Irmã, quero matricular meu filho aqui porque é na paróquia, é perto de casa. Mas, às vezes, a gente não entende o que o catequista está falando pra ele. Então, a gente precisa de mais apoio, de mais ajuda. Aí, às vezes, eles sacrificam o mundo de trazer. Eles moram muito longe, mas eles trazem lá pra casa porque lá eles sabem que eles vão encontrar mais aquele apoio. Porque nós temos nossos intérpretes também que ajudam também eles, né? Certo. E eu termino, então, fazendo a pergunta. Vale a pena ser consagrada? Com certeza. Vale a pena. E, irmã, a gente agradece, então, a tua acolhida, a tua participação conosco. Deus possa abençoar cada vez mais a congregação de vocês, né? Pra que possa crescer e ser esse sinal de luz. Gostaria de falar só mais uma coisinha. Sem dúvida. A vontade. É, porque também a gente trabalha, também, temos essa parte da trabalhar com as crianças, mas também temos, também, trabalhando com música, né? Inclusive, né, eu também trabalho com essa parte de música, né, compositora, né? Também tenho dois amigos, também, que é o Anderson, argentino. Inclusive, o Anderson também tá aqui conosco. Ele também trabalha, tá me ajudando. A gente tá tentando gravar o nosso primeiro CD, né? Então, a gente, gostaria de tivesse alguém que nos ajudasse pra patrocinar o nosso primeiro CD, né? A gente também ficaria muito grato. Porque é um trabalho, também, a parte do instituto, né, a parte da escola. Porque tem um trabalho vocacional, né? Divulgar um CD, que são músicas católicas, músicas religiosas, né? Que também poderia ser divulgado pra também uma forma de evangelizar. Ok. Tá bom. A gente agradece, então, né? Deus abençoe todo o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos encerrar, então, o nosso programa pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus sobre vós, a bênção de Deus, Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto